— Você tem certeza disso? Já viu? — Já. Palavra d'honra. Calaram-se um instante. Botelho continuou depois. — O Miranda é bom homem, coitado. Tem lá suas fumaças de grandeza, mas não o podemos criminar. São coisas pegadas da mulher. No entanto, acho-o com boas disposições a seu respeito. E, se você souber levá-lo, apanha-lhe a filha. Ela talvez não queira. — Qual o quê? Pois uma menina daquelas, criada a obedecer aos pais, sabe lá o que é ou não querer? Tenha você uma pessoa de intimidade com a família que, de dentro, empurre o negócio e verá se não consegue ou não. Eu, por exemplo. — Ah, se você se metesse nisso, que dúvida. Dizem que o Miranda só faz o que você quer. Dizem com razão. E você está resolvido a protegê-lo. — Sim, de certo. — Neste mundo, estamos nós para servir uns aos outros. Apenas, como não sou rico. — Ah, isso é dos livros. Arranje-me você um negócio e não se arrependerá. — Conforme? Conforme. — Creio que não me suponho um velhaco. — Pelo amor de Deus, sou incapaz de semelhante sacrilégio. — Então? — Sim, sim. Em todo o caso, falaremos depois com mais vagar. Não é sangria desatada. E desde então, com efeito, sempre que os dois se bilhavam a sós, discutiam o seu plano de ataque à filha do Miranda. Botelho queria vinte contos de réis e, com papel passado, a prazo de casamento, o outro oferecia dez. — Bom, então não temos nada feito, resumiu o velho. — Trate você do negócio só por si, mas já lhe vou prevenindo de que não conte comigo absolutamente. Compreende? — Quer dizer que me fará guerra? — Vale a mi Deus, criatura. Não faço guerra a ninguém. — Guerra está você a fazer-me, que não me quer deixar comer uma migalha da bela fatia que lhe vou meter no papo. O Miranda hoje tem para mais de mil contos de réis. Agora fique sabendo que a coisa não é assim também tão fácil como lhe parece, talvez. Paciência. O barão há de sonhar com um gênero de certa ordem. Há aí algum deputado, algum homem que faça figura na política aqui da terra. Não, melhor seria um príncipe. E mesmo a pequena tem um doutorzinho de boa família que lhe ronda muito a porta. E ela, ao que parece, não lhe faz má cara. Ah, nesse caso é deixá-los lá arranjar a vida. É melhor. É, crio até que com ele será mais fácil qualquer transação. Então não falemos mais nisso. Está acabado. Pois não falemos. Mas no dia seguinte voltaram à questão. Homem, disse o vendeiro para decidir. Dou-lhe quinze. Vinte. Vinte não. Por menos não me serve. E eu vinte não dou. Nem ninguém o obriga. Adeuzinho. Até mais ver. Quando se encontraram de novo, João Romão riu-se para o outro sem dizer palavra. O botelho, em resposta, fez um gesto de quem não quer intrometer-se com o que não é da sua conta. Você é o diabo, faceteou aquele, dando-lhe no ombro uma palmada amigável. Então não há meio de chegarmos a um acordo? Vinte. E caso esteja eu pelos vinte, posso contar que, caso o meu nobre amigo se decida pelos vinte, receberá do barão um chamado para lá ir jantar ao primeiro domingo. Aceita o convite, vai e encontrará o terreno preparado. Pois seja lá como você quer. Mais vale um gosto do que quatro vintãs. O botelho não faltou ao prometido. Dias depois do contrato selado e assinado, João Romão recebeu uma carta do vizinho solicitando-lhe a fineza de ir jantar com ele, mas a família. Ah, que revolução não se feriu no espírito do vendeiro. Passou dias a estudar aquela visita. Ensaiou o que dizer, conversando sozinho de fronte do espelho do seu lavatório. Afinal, no dia marcado, banhou-se em várias águas. Areou os dentes até fazê-los bem limpos. Perfumou-se todo dos pés à cabeça. Escanhou-se com esmero. Aparou e bruniu as unhas. Vestiu-se de roupa nova em folha. E às quatro e meia da tarde apresentou-se, risonho e cheio de timidez, no espelhado e pretencioso salão da sua excelência. Aos primeiros passos que dera sobre o tapete, onde seus grandes pés, afeitos por toda a vida à independência do chinelo e do tamanco, se destacavam com um par de tartarugas, sentiu logo o suor dos grandes apuros inundar-lhe o corpo e correr-lhe embagada pela fronte e pelo pescoço. Nem que esse desgraçado acabasse de vencer naquele instante uma légua de carreira ao sol.